Boa noite a todos, comentaram novos colegas, mesa diretora, ouvintes e demais presentes. Senhor presidente, novos colegas, na portada solicita dispensa de interdícios regimentais para que o projeto de lei número 042-4203, que dispõe sobre a aprovação da lei número 2022, 23 de outubro de 2017, proporção do prefeito municipal, fora apresentado, para ser discutido e votado em ver se contou ainda nessa sessão. 042-4203. Quero pedir também para a presidência diretora, eu queria aí uma comissão, para nós estarmos mudando, mudando essa adequação na lei orgânica do município, que está desfasada, no Código de Postura, em vez de fazer uma comissão aí, ou se contratar com a empresa, vai fazer as adequações aí, que está desfasada. Muito obrigado. Comenta por tudo, agora o agrador Luiz de Quique.